Queria convidar todos os futuros vestibulandos da Unicamp do ano que vem, 2021, para participarem da nossa mostra de cursos que vai ser realizada em Limeira no final de maio. Essa mostra de curso tem o objetivo fundamental de apresentar para os estudantes que vão prestar o vestibular todos os cursos da Unicamp e nós optamos por realizar pela primeira vez esse evento em Limeira, onde nós temos duas faculdades e também teremos então a oportunidade de vocês conhecerem os nossos campi de Limeira. A ideia central é que os estudantes possam, numa mostra, conversar com as pessoas que são responsáveis, coordenadores de curso, alunos, funcionários da Unicamp que são responsáveis por cada um dos cursos que nós temos na Unicamp, as principais características do curso de cada um deles e poder fazer a melhor opção que vocês possam ter, a opção mais segura para o vestibular de 2021. Acho que vai ser um grande evento, uma grande festa e nós estamos aqui justamente para convidar todos vocês que se interessam pela Unicamp para aparecerem lá na nossa mostra.